galera tá vindo embora já peguei a goiaba de lanche aqui já aí eu chego o Neno que faz uma proeza aqui que eu não vou deixar de filmar para mostrar para vocês a qualidade das raízes das plantas que aquele substrato que a gente tava falando é a moinha de carvão moinha do secador é um pouco de areia são coisas que a gente já testou né Eleusa já testou já tem certeza que vai dar certo nesse caso aqui é o Neno tá tentando vai começar a sacudir já para tirar essa gigantona aqui essa daqui essa daqui não é a casa do vídeo não né Neno a dos vídeos de várias vagens é essa daqui que tá dentro do pneu aqui tá vendo a gente chegou a contar mais de 30 40 30 30 par de vagens já chegou aqui 60 vagens deixa eu só virar só virar aqui para ficar melhor a filmagem que a câmera fica colocando água nela com pressão para expor ela para poder arrancar ela também você vai arrancá-la também vou arrancar para transplantar ela de novo porque o substrato já quase não tem nutriente embaixo e ela deve estar com a raiz toda encostada no fundo olha só galera ela tá dentro do do pneu aí ela tá dentro do pneu mas dentro de um balde de 12 litros 12 litros né igual a esse daqui ó igual a esse aí o Neno dá uma sacudida aí gente e eu gostei do que aconteceu que ela mexeu ó ó é porque a raiz pura deve ter aí né olha que imagem galera o Neno deixa eu afastar aqui para o pessoal ver eu comparando com o seu tamanho olha lá galera ó que coisa mais linda né Neno essa planta tem quantos anos mais ou menos olha olha na minha mão vamos dizer assim depois que eu adquiri ela quando eu comprei ela comprei ela como cavalo para trabalhar enxerto aham mas ela me surpreendeu pela flor dobrada como eu não tenho dela eu deixo ela florar ela de muita floração mas eu creio que eu devo ter ela já uns três anos e meio para quatro é uma boa mãe? boa mãe também boa mãe também e pelo jeito o crescimento dela é bem legal também então possivelmente ela vai conseguir passar essa genética de bom crescimento né Eleusa? é boa de caldex boa de brotação floração ó secou uma floração aqui os brotos novos já tá vindo mais flor aí já vindo de novo e assim vai o Neno o que a gente quer comprovar aqui é que substrato carvão munha areia tudo isso é legal ser usado não precisa se preocupar tanto né do jeito que você levantou aí é fácil até para fazer o replantio dela né sim aí Eleusa Neno de quanto em quanto tempo de quanto em quanto tempo vocês vocês costumam fazer o replantio das suas plantas? uma vez por ano uma vez por ano? uma vez por ano essa é uma medida legal né? sim sim como essa planta aqui chegou as raízes já no fundo nós vamos colocar metade do balde aham com substratos novos e adubado e vamos simplesmente sem mexer com ela colocá-la em cima novamente do substrato novo as raízes aqui a gente vai jogando água e regando e elas vão ficando expostas aham as pequenas raízes que começam a secar a gente vai eliminando e depois quando ela estiver já bem segura que já enraizou no substrato novo a gente acaba puxando algumas raízes dessas e vai limpando né? e vamos limpando é um pouco caldex o pessoal que acompanha o meu canal aí o nosso canal que esse canal todo mundo compartilha junto né? vocês sabem disso eu já peço aí quem puder deixar o like o comentário de vocês acaba ajudando a gente a construir novos vídeos eu falo muito Neno e o que você está dizendo aqui é justamente o montinho artilheiro né? deixa mais alto de terra nesse balde ou em outro balde ou em outra vasilha né? sim e aí quando vai irrigando o montinho artilheiro vai sumindo sim tanto é que vocês fizeram isso ele está pelo menos um dedo ou dois dedos abaixo do nível do balde mostrando o que? que com a irrigação com o tempo isso vai abaixando e vai potencializando a exposição das raízes não é isso Eleus? eu vou expor mais um pouquinho ela aqui desse lado para vocês verem a formação de raízes desse lado ó é muito desenhos bonitos aí né? é verdade que lembra até aquelas árvores antigas que o pessoal gosta de trabalhar como bonsai né? é replicando como bonsai vamos dizer assim né? é linda demais meus amigos brigadão por vocês terem levantado essa preciosidade aí eu digo que a imagem é muito bonita né? o Neno está forte ainda né Neno? levantou e segurou respirou fundo aguentou aguentou não segurou firme por bastante tempo ele é isso aí a Eleusa ficou com dó lá correu aqui para tentar ajudar mas nem precisou não né Eleusa? não não precisou agora que arrancou aguenta é as vezes a gente tem que ser desse jeito mesmo né Neno? muito obrigado gente pessoal de casa dá o like aí para nós ajuda a gente a crescer o canal fiquem com Deus que Deus abençoe a cada um brigadão casal vocês são demais ó joinha lá viu? maravilha